E aqui o café da manhã O Tassi já perguntou Ela fica irritada, ela fica perdendo uma vez Olha o seu fisco aqui Vou colocar no nosso canal do Youtube Adrenalina para não envelhecer O que você acha desse nome? Esse nome é perfeito Porque se você tem que controlar melhor as emoções Se você controlar melhor a sua alimentação Você vai viver muito mais Não só mais, mas feliz Qualidade, né? Qualidade É meu amor, eu sou irmão dele Aprendi Aprendi Bata na foto aí e coloca o nome Mar Atlântico Pode marcar Rosa Cristiana E ali é o Júlio Tudo bom, Júlio? É o Júlio Glecson? Olha aqui Olha aqui E dá água na polvo Rapaz, um negócio de ver Olha aqui Olha o tamanho dessa pedra Olha aqui Ei, Paulo Benítez Como é que está aí? Ficando cada vez melhor Não demorou, né? A pousada Mar Atlântico Rapaz, esse negócio aqui é bom demais, viu? Meu colega surfista aqui, ó É É o que? Isso Valeu Valeu Valeu, galera Valeu 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 Valeu